E agora vamos a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a Rádio Capital FM. De lá fala Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. É um prazer, uma satisfação falar com vocês. E principalmente, mais, fazer pergunta para a ministra de Tereza. Um abraço para a ministra também, de todos os sul, Mato Grosso do Sul. Vem lá com a pergunta, né, para a ministra. Nós queríamos saber, ministra, o que é que o ministério tem feito para fazer um controle da aplicação desses recursos, né, que é feito no Brasil inteiro, porque nós sabemos que tem muita gente realmente precisa e tem muita gente esperta. E tem o Mato Grosso do Sul, tem também o Bolsa Família aqui, que distribui R$ 140,00, todo mês aí para as pessoas cadastradas do Bolsa Família. Aí o cara recebe o 140 mais 70 do governo federal, de repente, né, ele pode fazer isso daí e não se preocupar em entrar no mercado de trabalho para sair desse programa. O ministério tem feito o porquê para controlar esses recursos? Bom dia, Raul. Bom dia, Raul. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Olha só, primeiro, nós estamos com um trabalho muito importante, em especial aí no Mato Grosso do Sul, com o governador, com a nossa secretária estadual, que é a Tânia Garibe, fazendo o cruzamento dos cadastros do Bolsa Família com o programa de transferência de renda do governo estadual, que é esse programa que você disse, que repassa R$ 140,00. Nesse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos exatamente apurando essa duplicidade e tentando garantir que a gente consiga ter maior eficiência no trabalho entre governo federal e governo estadual. Então, nós estamos exatamente nesse momento num trabalho importante com o governo do Estado, fazendo esse levantamento e eu acho que nós vamos conseguir evoluir muito para trabalhar conjuntamente e trabalhar com um único cadastro, que é o nosso objetivo. Essas fraudes que você se refere, elas acontecem cada vez menos. Muita gente recebe os dois programas, mas recebe porque tem direito, porque a legislação permite e prevê. Então, o fato de estar recebendo os dois benefícios, não necessariamente, é fraude. Agora, os casos em que tem gente recebendo benefício e não tem direito, de fato isso. Nós queremos receber essas denúncias, cada vez isso acontece menos e para nós tem sido um orgulho muito grande verificar que o Bolsa Família chega cada vez mais em quem precisa. Todas as auditorias são feitas no Brasil por órgãos isentos, inclusive alguns internacionais, mostram que o cadastro do Bolsa Família é um dos melhores cadastros do mundo. Ou seja, o dinheiro está chegando exatamente na população que precisa. Isso é o que nós temos que garantir e contamos com o apoio de toda a população. Agora, a outra coisa importante no que você colocou, Raul, é que a população, além de receber o Bolsa Família, a população quer trabalhar. É muito pouca gente se acomoda recebendo R$ 140 ou recebendo R$ 70 do Bolsa Família. Não são valores sequer que permitem sustentar uma família. Então, a maior parte das pessoas trabalha, a grande maioria das pessoas que recebe o Bolsa Família trabalha. A metade de quem recebe o Bolsa Família, na verdade, são crianças, portanto não trabalham e nem têm que trabalhar. A outra metade, que são os adultos, mais de 70% trabalham. Só que mesmo trabalhando, trabalham em situações frágeis, fazem bico e não recebem o suficiente para manter a sua família. Então, o Bolsa Família serve para completar essa renda e não para substituir. Essas pessoas trabalham, querem continuar trabalhando e o que nós estamos fazendo no Brasil Sem Miséria é melhorando a forma de inserção dessas famílias no mercado de trabalho. Com o quê? Com qualificação profissional ou qualificando seus negócios. Então, nós estamos ofertando cursos. Nesse caso, também nós temos uma parceria importante com o governo do Mato Grosso para que os cursos de qualificação profissional cheguem nessa população, que é a população do Brasil Sem Miséria, garantindo que as pessoas possam fazer cursos, melhorar a sua capacitação, melhorar a forma de trabalhar e, com isso, melhorar a sua renda e, portanto, garantir que elas saiam da situação de extrema pobreza. Alguma outra pergunta, Raul? Exatamente, Luciano. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul muitas indústrias chegando ao estado de Mato Grosso do Sul, de 23 a 4, nós temos a Internacional Pater, né? Que é a maior produtora de cirurgia, de chapéu do mundo. E nós temos muita deficiência na qualificação dos profissionais. Nós temos emprego e não temos gente para trabalhar. O Ministério teria como auxiliar essas pessoas, criando mais chances de criar cursos para essas pessoas que profissionalizarem, aprenderem uma profissão. Aqui no Mato Grosso do Sul, no governo do SESA do PT, nós tínhamos aqui um cursinho popular para as pessoas que não tinham condições financeiras de pagar um cursinho para entrar na faculdade. Eu conheço várias pessoas aqui que entraram na faculdade, inclusive se formaram através do cursinho popular, que deu essa oportunidade para a pessoa entrar na faculdade para melhorar sua qualificação. Há três condições, assim, do Ministério auxiliar o governo mesmo para criar novos cursos, novas maneiras para essas pessoas se qualificarem para o mercado de trabalho? Tem sim, Raul. Olha só, nós estamos ofertando um milhão de vagas dentro do Pronatec. Tem muita gente que acha que o Pronatec é para quem está no ensino médio. Não é. O Pronatec tem uma parte do Pronatec lançado pela nossa presidenta Dilma que é voltado para essa população com baixa escolaridade, alguns até analfabetos. E o que o governo federal vai estar fazendo? Nós estamos pagando o Sistema S, o Senai, o Senac, os institutos federais para que ofertem cursos para essa população extremamente pobre que muitos nem têm escolaridade alta, mas que teriam condições de estar aproveitando essas várias oportunidades que nós temos. No Mato Grosso do Sul, isso que você disse é verdade. Nós temos várias indústrias se instalando em todas as regiões do Estado. Eu tive recentemente em Três Lagoas e vi as placas lá, oferta de vaga de emprego para todas as áreas, para a construção civil, para a indústria, para a cozinha. E muita gente querendo trabalhar e precisando dessa oportunidade. É por isso que nós estamos colocando o Pronatec à disposição da população. Os cursos começam a ser oferecidos já a partir de janeiro e nós estamos organizando isso junto com as prefeituras. Então, o governo federal está pagando os cursos, estão pagando o Sistema S para que ofertem esses cursos. Os cursos vão ser oferecidos, negociados com o município, porque é o município que vai poder nos dizer qual é a área que existe mais procura e oferta de emprego em cada uma das cidades. Tem cidade que é mais construção civil, tem cidade que é mais serviços, cidade de turismo, a gente está tendo procura na área de hotelaria. Em algumas cidades, como no Mato Grosso do Sul, nós temos indústrias químicas se instalando ou indústrias de alimentos. Então, é nessa área que nós precisamos treinar o nosso pessoal e é isso que nós estamos fazendo em conjunto com os municípios. Esses cursos começam a funcionar já a partir do início do ano. São uma modalidade dentro do Pronatec que está sendo trabalhado junto com o governo estadual e com os municípios. Então, é isso que nós estamos fazendo em conjunto com os municípios.